E aí pessoal, tá começando o Automotor em Ritmo de São João, o São João de todo o Nordeste que invade o Brasil. E olha, no programa de hoje a gente faz aí uma pincelada do que aconteceu de muito bacana nesses últimos seis meses. Então, que tal você conferir de novo com a gente? Música E a gente tá aqui diante da Amarok V6. Aliás, poucos detalhes vão fazer a diferença entre a versão Highline e essa aqui. Você tem que prestar muita atenção, principalmente aqui na grade dianteira, quando o V6 é uma espécie de amuleto dessa motorização que fica aqui. Nesse carro tem farol de xenon tanto na baixa quanto na alta e você também vê a assinatura em LED e já dá a marca. Isso aqui dá um charme também, um LED diurno nessa picape. Olha, me surpreendeu muito, principalmente na direção on-road. No off-road nem se fala. Esse carro aqui, olha, observe. Rodagem 18, nessa versão que você tá vendo, do jeito que você tá vendo essa Amarok aqui, R$ 185.000, mais R$ 2.700 pela rodagem um pouco maior. Essa roda 19 que todo mundo fala, ah, eu quero ver. E tá aí, tem a roda 20 como opcional também. Diferencial externo pra você encontrar a característica externa. Tá aqui, um pouco do retrovisor sempre preto e isso vai mostrar um pouco mais dessa Amarok. Na estrada, gente, parece um sedã. Você dirige como se fosse um sedã e, olha, se não tiver buraco, você vai ver. Não treme o carro. Tem uma evidência muito forte de suspensão, ó. Muito positiva. Na traseira, alguns detalhes que você já vai observar. Gostei desse conjunto óptico aqui, muito legal também. Dá uma refinada. 4Motion, porque é a tração que entende a necessidade da roda, entende a necessidade que você precisa em qualquer perímetro e até mesmo uma rampa como essa. Será que você vai encarar um negócio como esse aí? Então eu vou mostrar pra vocês já já. Mas agora é hora da gente mostrar um pouco mais dessa cabine. Então a gente corta pra entrar dentro do carro. Então tá na hora da gente mostrar um pouco da cabine desse carro. Tô entrando no momento onde, nesse primeiro momento, eu vou mostrar a chave padrão, que é a chave padrão da Volkswagen. Chavezinha canivete. Então você não vai ver muita diferença em relação a isso. Aqui internamente, o volante que você enxerga no Golf, no Polo também, é o volante padrão da marca. E aqui, olha, o câmbio de 8 marchas. Vou entrar pra dar uma moral aqui. Porque a gente vai conversar um pouco sobre esse câmbio de 8 marchas. Funciona bem pra caramba. Com essa motorização V6 ficou redondíssima. E quero explicar pra vocês da seguinte maneira. O carro tem muito equilíbrio. Muito equilíbrio. E quando você gira a chave e liga, não parece um V6 diesel, por hipótese alguma. Então o silêncio na cabine funciona. Uma cabine com muito luxo pra você ver. Muito couro a bordo. Os assentos forrados em couro. A gente vai dar uma volta na pista aqui pra vocês conhecerem um pouco mais do comportamento do carro. E vamos falando um pouco mais do Amarok, porque, olha, luxo e conforto, essa V6 entrega pra valer. Hora da gente curtir agora um pouco da pista no off-road. Observe que a gente vai entrar no circuito da caixa de ovos. Então veja a suspensão trabalhando ponto a ponto. Roda a roda. É quando o carro entra no buraco, sai do buraco. E o ponto de equilíbrio tá garantido. Mais adiante, que tal curtir um pouco daquele sistema que você pode tirar o pé do freio? Deixa a marcha engrenada e ladeira abaixo. A sensação de diversão é muito incrível. Encarando o King. É esse morro aí da Amarok Experience. E depois dessa, a gente acelera com o pé na estrada. É andando pra valer. E aí, pessoal, a gente tá aqui agora entrando na rodovia Dom Pedro, mais ou menos uma hora test drive, pelo circuito, provando a força de tudo que a Samarok entrega com esse V6, que é o motorzão e tanto. São 225 cavalos de potência, mais 20. É um bostrezinho que ele tem pra poder dar uma dinâmica mais forte. que é 60 Nm de torque. Tem muito torque. Dá pra você ir na estrada, por exemplo, simular outra passagem como eu estou fazendo agora. Com um simples toque no pedal do acelerador. É impressionante. Nesse momento, eu tô dando uma acelerada um pouquinho mais forte pra passar os caminhões aqui. Ela anda com eficiência e não tem mais tamanho. É isso aí. Amarok é um carro dócil que dá pra você acelerar bem na estrada. É um veículo que, apesar do seu porte, não intimida com a manobrabilidade e muito bacana. Estilo e soberania são as duas propostas da Volkswagen no seu veículo. Um carro que roda bem e estimula você a fazer boas ultrapassagens. Afinal de contas, esse motorzão atende muito. Tem Planeta Carro aqui no programa, então você acompanha com a gente. Deve ser apresentada no próximo mês a nova Chevrolet Spin 2019. Ainda não se tem muitas informações sobre esse modelo, mas tudo indica que o carro receberá novos detalhes no acabamento interno e deve ser equipado com central multimídia MyLink 2, com tela sensível ao toque. No quesito visual, a Spin 2019 deverá ter os faróis interligados à nova grade frontal. Já as lanternas terão formatos horizontais. Em relação à motorização, o modelo não deverá ter modificações e será comercializado com um propulsor 1.8 que rende até 111 cavalos vapor. O câmbio terá opções de manual ou automático, ambos de seis velocidades. O preço não foi divulgado. Inteligioso A Gra不了 pasté A gravação A Gravação A Gravação A Gravação A CIDADE NO BRASIL